E aí galerinha, estamos aqui com mais um vídeo aí para o canal Uma Roça no meu que tal. E você que gosta, pessoal, de conteúdo de roça, de aves, bichinhos, inscreva no canal, ative o sininho em todas, pessoal, porque aqui nós falamos tudo sobre aves, codornas, periquito, rolinha diamante, porquinho da índia, manon, galinha, ganizé, ou seja, pessoal, tudo aquilo sobre aves, tudo aquilo que engloba uma roça, aqui nós falamos. E hoje, pessoal, eu quero mostrar para vocês toda a minha criação que eu tenho com os meus bichinhos e as minhas aves na minha laje, pessoal. É isso aí. Como vocês aí já sabem que me seguem, o nome é Uma Roça no meu que tal, por quê? Porque o que tal que eu tenho é aqui a minha laje, pessoal, ó, tá vendo? Ó, é isso aqui que eu tenho. Então, eu criei todos os meus bichos aqui em cima, pessoal, tá? Todos esses bichos que eu vou mostrar para vocês estão em cima da minha laje, apesar que eu tenho quatro galinhas lá embaixo, que eu fiz um galinheiro embaixo da escada lá da minha irmã, entendeu? Mas vou mostrar para vocês aqui em cima da laje. Aqui, pessoal, nós temos a criação da codorna japonesa, galerinha, tá vendo? Já coloquei aqui, ó, folha de couve para eles, tá bom, pessoal? Pode dar aí todos os dias, não tem problema. Somente aí, pessoal, somente o alface, que você dá pelo menos só uma semana, porque o alface já tem muita água e pode dar a caganeira neles, tá? Então, aqui tá, ó, a minha criação de codorna japonesa. Esse machão aqui é gigante, tá? Os outros são tudo fêmea japonesa. Galerinha, aqui, pessoal, ó, eu tenho a minha rolinha diamante, tá? Ela está sozinha, por enquanto, porque eu comprei duas, pessoal, pensando que era um macho e uma fêmea, eu comprei, comprei eles, é, bem novinho, então não deu para ver. O rapaz falou que era um macho e uma fêmea, não era um macho e uma fêmea, era só, era duas fêmeas, ok? E, infelizmente, mas morreu. Então, esse aqui ficou, mas domingo agora eu estou indo na feira de Caxias, tá bom? Para comprar um macho, para colocar aqui com ela, com ela, aqui nesse viveiro, ó. Esse viveiro aqui foi uma sapateira que eu achei no lixo, ó, e fiz um viveiro desse aqui, tá vendo? Na sapateira dupla, fiz esse viveiro, vou colocar aqui também um casal de periquito, tá bom, pessoal? Fez um ninhozinho ali já, ó, beleza? Então, esse aqui é a minha criação de rolinha diamante, já já vai vir aqui uma fêmea para ela, pessoal. Vindo aqui, pessoal, seguindo aqui, deixa eu fechar aqui, ó. Deixa eu fechar aqui, ó, para a corda não sair. Aí, pessoal, vindo aqui, eu tenho a minha criação de porquinho da Índia, tá? Que eu acabei de colocar aqui também folha de couve, né? E coloquei também aquelas folhas de espiga de milho, né? Aquelas cascas de espiga de milho que eles gostam muito, inclusive está comendo ali, ó. Tá bom? Ela, pessoal, ela está grávida, tá? Aqui eu coloco um cano, mas coloco o cano só na parte da noite, né? Quando dá cinco, cinco e meio, eu coloco o canozinho, deixa solta para ficar, para eles ficarem manso, chegar aqui muito bravos e já estão manso já, não podia nem fazer isso aqui, ó. Ali eu coloco a ração, tá? E aí, também dou algumas verduras e legumes para eles. A gente quer dar um nome para eles, pessoal, deixa o nome aí para a gente dar para eles aqui, tá bom? E ela está gravidazinha, pessoal. Então, essa aqui é a minha criação, ó, de porquinho da Índia. Eu estou pensando em comprar um aí, pessoal, estou pensando em comprar um casalzinho do esquilo da Mangólia, tá bom? Estou pensando aí, beleza? Então, essa aqui é a criação aí do nosso porquinho da Índia. Chegaram aqui, cresceram bastante, o macho é muito lindo, ó. Os pelos caem lá atrás e eles moram aqui, pessoal. Bom, agora vamos aqui, galerinha, para a nossa criação. Deixa eu mostrar para o outro lado para vocês, que fica melhor para vocês verem, né? A criação, pessoal, da codorna gigante. Galerinha, o que acontece? Esses aqui são filhotes, né? Dessa. Todos eles são filhotes dessa codorna branca, junto com aquele macho lá que eu mostrei para vocês, tá? Nasceram seis. E aí, eu coloquei aqui, pessoal. Aí, eu coloquei aqui, ó, desse viveiro legal para caramba, lá. Tá vendo? São seis, junto com a mãe, tá? Já estão aí com quase 30 dias. Já 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 vão estar colocando ovos também, pessoal, tá bom? Ficam aqui dentro eles. E agora, vamos descer aqui, ó, na parte de baixo, para a nossa criação de codorna chinesa. Também comprei errado. Eu já tinha esse macho aqui e comprei aquele cinza lá, pessoal. Só quando eu comprei o cinza, era filhote, não tinha como ver se era macho ou fêmea. Aí, eu comprei na sorte. Agora que dá para ver que eu fui ver o sexo é um macho também, pessoal, tá bom? Como é que dá para ver? Você coloca ali o dedo ali entre a bundinha dela e o ursinho que tem. Se entrar um dedo, é macho. Se entrar dois dedos, é fêmea. Tá bom? Então, isso aqui é a nossa criação de codorna chinesa. Quando eu for na feira de cachê, eu vou estar comprando também uma fêmea, duas fêmeas, né? Para colocar coelhos aqui, rapaziada. E aqui é a minha criação das pombinhas, né? Das jureti. São muito... Elas são muito mansinhas, pessoal. Pega na mão, entendeu? Num voo, já deixei várias vezes aqui aberto, esqueci aberto. Eles não voam de jeito nenhum. Aqui, pessoal, estava cheio de palha que eles fizeram. Até agora, não colocaram, pessoal, ovos. Não sei porquê, tiraram a palha todinha lá do ninho. Eu estava até achando já que eram dois machos. Mas não, porque o macho é esse aí, marronzinho. A fêmea branca, eu já vi o macho cruzando com ela. Então, não dá para entender ainda porquê que não colocou ovos ainda. Mas vou aguardar mais um pouquinho. Então, galerinha, é isso aí. Essa aí é a minha criação que eu tenho aqui. Não deu para mostrar ali o periquito. E nem arruma não, tá? Porque está muito escuro. O sol está batendo ali, beleza? Mas eu tenho o periquito, que é um macho, a fêmea fugiu. Tem um casal de manão que já fizeram ninho. Estão com o ninho dentro do ninho deles. E lá embaixo tem o larga ninho, pessoal. Tá bom? Então, foi mais um vídeo de nossa criação para vocês. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o like abençoado. O like ajuda muito no crescimento do nosso canal. Compartilhe com seus amigos. Deixe aqui o seu comentário. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.